Seu brigadeiro, nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quatro, seis, é eu A partir de hoje, eu sou mãe de lação mulher Eu suscitei, ontem foi até esse dia, na hora dessa vida me sofreu Eu suscitei, mudei a roda e meus caminhos, pegava o tempo Eu achei, em você, se quer se lembrar, eu sou padeira Quer cultivar a taxa de seu passeio, vou ficar em casa mais de mim Dividir comigo o seu brigadeiro, nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quatro, seis, é A partir de hoje, eu sou homem de lação mulher Se quer se lembrar, eu sou padeira Quer cultivar a taxa de seu passeio, vou ficar em casa mais de mim Dividir comigo o seu pão de queijo, nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quatro, seis, é A partir de hoje, eu sou homem de lação mulher Eu suscitei, eu suscitei, eu suscitei, eu suscitei Obrigado Obrigado